Fala galera, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Surveira CX e hoje novamente irei falar sobre o Banco Santander, mais especificamente a respeito do cartão de crédito SX que liberou para um dos nossos inscritos aqui no canal limite extra. É isso mesmo galera, então fique atento nesse vídeo se você tem conta no Banco Santander e também o cartão de crédito SX, principalmente se você costuma pagar suas faturas rigorosamente em dia. Então, antes de começarmos aqui com o assunto, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta a respeito dos assuntos referentes a cartão de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais. Então, se isso te interessa, deixe aqui abaixo seu like porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é de relevância. E aproveita também para se inscrever e ativar as notificações aqui do nosso canal de forma totalmente gratuita. E na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação. E se você ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, o link vai estar no primeiro comentário fixado para você entrar e participar conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas com os demais participantes a respeito de contas digitais, empréstimos, cartões de crédito, financiamento e muito mais, tá galera? Então, após esse vídeo, corre lá e aproveita. Bom galera, e ontem, dia 1º de dezembro deste ano, recebi um print de um inscrito aqui do nosso canal a respeito do limite emergencial ou limite extra, né? Aquele limite a mais do seu cartão aí de crédito. Nesse caso foi o cartão SX do Santander. Esse cliente estava apenas com R$ 1.200, R$ 1.300 disponível para compras, né? E após fazer o pagamento da fatura, foi liberado aí mais ou menos uns R$ 300. E logo após 3 dias, galera, chegou para ele a mensagem que fala o seguinte, confira aí na tela. Cartões. Aí vocês podem ver a data da notificação enviada. 1º de dezembro, às 9 horas e 50 minutos. E fala o seguinte, R$ 4.672 a mais, até o dia 8 de dezembro de 2022, no cartão final tal, para comprar. Tarifa zero. O limite no aplicativo não muda. Tá aí, galera. Essa foi a mensagem que um inscrito aqui do nosso canal recebeu do Santander após pagar sua fatura do cartão de crédito SX, né? E após 3 dias, chegou para ele essa notificação informando a respeito desse limite extra. Um limite a mais no cartão de crédito, né? Geralmente, quando chega o final de ano, o Santander começa a notificar alguns clientes com essa mensagem de limite a mais no cartão, né? Por exemplo, se você tem R$ 1.000 no seu cartão de crédito, de repente você pode ser surpreendido com R$ 2.000, R$ 3.000 e até R$ 4.000 a mais do seu limite principal, tá galera? Isso já aconteceu comigo uma vez, né? Eu estava com em torno de R$ 1.500 disponível no meu cartão de crédito SX e chegou para mim a notificação, né? Que eu tinha R$ 2.500 a mais do limite do cartão, né? Então, juntando os dois, daria em torno de R$ 4.000, né? Para mim comprar o que eu quiser. E quando você recebe essa notificação, pessoal, já está tudo certo, tá? Já está tudo liberado. Como vocês podem ver no print, informa o seguinte, né? É R$ 4.672 a mais até o dia 8 de dezembro de 2022. Então, a data que eu estou gravando esse vídeo é 2 de dezembro, né? E esse cliente tem até o dia 8 desse mês para estar utilizando esse limite aí nas compras do dia a dia, tá pessoal? Então, quando ele chega com essa mensagem para você, significa dizer que o limite já está disponível. Porém, não vai aparecer no aplicativo porque é o limite a mais, né? O limite temporário para você fazer aquelas compras do final de ano. Ou até mesmo pagar alguma conta aí que está pendente, ok? Então, quero saber agora de vocês se também chegou essa notificação do Santander para você, tá bom? E qual foi o limite temporário liberado no seu cartão de crédito do Santander? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo que assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. E não se esqueça de participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus